Teus pensamentos eu também conheço Eu posso te honrar Eu posso te honrar Eu posso te honrar Eu vi quando no canto você falou Pra mim acabou Eu não posso mais mudar Eu posso te honrar Tuas lágrimas escreveu as datas Enviando ao Criador Pedindo socorro O vale da escuridão te envolveu Disse que eu não sou teu Deus Salto de Deus Escuta agora Meu Deus te anunciar A porta fechou Era a voz da brilha Mas o gigante levantou Mas ele vai cair Se na sepultura da angústia está Levanta agora e começa a cantar Se a guerra sufocou Aqui teu dom Escuta o Senhor O Senhor vai te exaltar Falar com você pra cantar Amém 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 Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Amém Glória a Deus Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Santo Deus Santo Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Santo Deus Manda cantar Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Esse cantinho da tua alma, Deus, mas vou cantar Então, se alegrar